Olha aí gente, Brasília, Distrito Federal. Essa é a carreata da deputada distrital Jaqueline Silva. Final, não tem final. O número dela é 36,900, 36,900. Olha aí. Olha só, 36,900. Carreata, última carreata da deputada Jaqueline Silva, deputada distrital. Ainda não começou. Começou a juntar a carro aqui, 8 horas da manhã. Tentando organizar a partida da passeata. É uma das passeatas mais bonitas do Distrito Federal. E aí, Zé Rodrigues? O que você está achando da passeata? Ainda não começou, mas é uma das maiores de Brasília, né? Maravilhosa. A maior passeata que já aconteceu em Brasília, já aconteceu agora. Já está ali no Silvio, já está ali no Silvio. 36,900. Olha, ali está a BR. Está a BR, destino São Paulo. E aqui está a maior carreata que ainda não iniciou, que o Distrito Federal já viu. Carreata da deputada Jaqueline Silva, deputada distrital. 36,00. 36,900. Partida da carreata vai começar. Carreata vai começar. Carreata vai começar. 36,900. Está aí, está aí um dos líderes da campanha da deputada Jaqueline Silva. Marcinho, foi cansativo, mas valeu a pena, hein? Está valendo a pena, Amaury Junior, você faz parte dessa história da reeleição da deputada Jaqueline Silva, porque você é uma grande influência. Na atualidade, no mundo da tecnologia, está valendo muito a pena. E você, com o seu nome, você contribuiu muito com essa campanha e você, por si só, já é um gigante. Valeu, Marcinho. Jaqueline, ninguém se muda. Iniciou!